Oi, gente! Hoje o passo a passo vai ser aqui da bolsinha moedeira com a letra C. É um projeto que eu estou fazendo aí todas as letras do alfabeto. Tem esse tassel aqui e aqui também o zíper, tá? Então, a aula de como eu coloquei o zíper e como eu fiz o tassel é uma videoaula separada, que eu vou deixar aí no final pra vocês, é opcional. Tem esse cordãozinho aqui também pra facilitar, pra pessoa, né, carregar. Você pode aí estar fazendo pra vender, pra presentear, tá bom? E até mesmo pra você. Essa alcinha aqui você pode fazer desse lado ou do outro lado na videoaula, eu explico o porquê, tá bom? Fiz aqui com o barbante, espessura número 8 e agulha 3,5, que é o material que eu tinha aqui. Mas você pode estar fazendo aí com a espessura 6. E aqui, gente, essa parte aqui de baixo, né, ficou o tamanho aqui, 14 cm, tamanho aproximado, tá bom? Porque cada bolsinha às vezes muda um tiquinho só. 14 cm aqui de comprimento por 11 cm de altura, tá? E depende aí da tensão de ponto de cada um, tá bom? E ficou apenas aí aproximadamente uns 80 gramas. Espero que vocês gostem da videoaula. Já deixa o like aqui no começo do vídeo, tá bom? E vamos para a aula, e muito obrigada! Vamos começar a aula, estou utilizando o barbante, espessura número 8, agulha 3,5 mm. Fiz aqui um cordão com 19 correntinhas e volto aqui na quarta correntinha pra trás, ó. Um, dois, três, quatro, e faço aqui meu primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui um ponto alto pra cada correntinha. Vamos seguir fazendo ponto alto nas correntinhas até ficar um total de 17 pontos altos. Pronto, já fiz aqui, ó. Ficou um total de 17 pontos altos. Nós vamos entrar aqui nesse último ponto com ponto baixo. E vou fazer aqui duas correntinhas. E nesse espaço aqui, eu vou colocar mais quatro pontos altos. Com esse ponto alto aqui, vão ficar um total de cinco pontos altos aqui, feito aqui nesse último ponto alto, tá? Então, aqui você coloca mais quatro pontos altos. Com a correntinha que a gente subiu, fica aí um total de cinco pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos que eu fiz interlaçando aqui esse último ponto alto, tá? E agora, você volta fazendo ponto alto sobre ponto alto, menos no último. Porque no último aqui, a gente também vai colocar aqui dentro cinco pontos altos. Então, você laça a agulha e você vem entrando pra cada ponto alto, você vem entrando. Você já pode estar prendendo esse fio, tá? Você segura ele assim por trás, ó. Porque você já vai treinando aí pro fio conduzido, tá bom? E vem aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, segurando o fio aqui atrás. Laçando ele. E o último ponto alto a gente não faz, tá? Porque a gente vai colocar cinco pontos altos do outro lado também, pra ser a nossa curva. Então, vou seguir até aqui, paro antes, né? E já volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Então, aqui, gente, na curva eu tenho cinco pontos altos. E a minha parte reta aqui fica um total de quinze pontos altos, tá? Que a gente utilizou esse último aqui pra fazer a nossa curva. Então, aqui também, esse último ponto alto aqui, eu teria que tá fazendo aqui. Mas eu vou trabalhar dentro dele, porque vai ser a nossa curva. E aqui você vai colocar cinco pontos altos, tá? E depois você vai voltar do outro lado, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou mostrar pra vocês, né? Deixa eu ver aqui, se já deu cinco pontos altos. Vamos ver. Minha curva, você olha aqui onde você tá, seu último ponto alto. Vamos ver se tem cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito aqui, cinco pontos altos, tá? Você já volta fazendo ponto alto sobre ponto alto. Essa parte reta tem um total de quinze. Você laça a agulha, você entra embaixo, tá? Pra ficar igual do outro lado, você tem que entrar debaixo do ponto e não assim por cima. Entra por baixo nessa volta. Vai começar a fazer, né? Subir o trabalho assim, ó. Que é o da moedeira, né? Gente, virar um bolsinho. Então, você vai pra cada ponto alto fazer o ponto alto. E eu volto no final ali pra fechar a carreira com vocês. Aqui, pra fechar a carreira com vocês. Aqui tem um ponto baixo, tem duas correntinhas. Eu fecho na altura aqui da segunda correntinha, ok? Com um ponto baixíssimo. Vou estar subindo aqui três correntinhas. Um, dois, três. E vou estar fazendo seis pontos altos. Só que no sexto ponto alto, eu vou estar fechando com a cor que eu vou fazer a letra. Então, eu vou seguir aqui até fazer um total de seis pontos altos. E já volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Eu já tenho aqui cinco pontos altos. Vou fazer o sexto. E mostrar aqui pra você que no sexto ponto alto, você tira dois. Só que você fecha aí com a cor que você vai fazer a letra. No meu caso aqui, eu vou fazer com o fio vermelho. Então, eu fecho o meu sexto ponto alto com a cor vermelha aqui. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos estar fazendo aqui treze pontos altos nesta cor vermelha. Só que a gente precisa estar levando o fio aqui da bolsinha junto. Não esquece, tem que estar conduzindo o fio bege aqui no meu caso. Serão treze pontos altos. Então, você entra pra fazer o ponto alto e laça, né? Aqui, ó, deixa o fio pra conduzir por trás do ponto alto que você vai estar fazendo. Serão treze pontos altos. Depois, você arremata aqui pra apertar, tá? Serão treze pontos altos conduzindo aqui esse fio. Então, vou fazer aqui. E no último ponto aqui, eu vou voltar a fechar com a cor da bolsinha, tá? Então, serão treze pontos altos e eu já volto. Voltando aqui com vocês, vou fazer meu décimo terceiro ponto, né? Então, eu entro aqui, primeiro eu fecho dois, né? E vou fechar o meu ponto alto com a cor da bolsinha aqui. Então, eu desço o fio vermelho, dou uma puxada antes, tá bom, gente? Ó, do fio conduzido, você dá uma puxada, né? Ver se não emborcou. Então, eu tirei aqui dois pontos altos. Vou baixar aqui a cor vermelha que eu estava trabalhando. Vou fechar com a cor aqui da bolsinha, esse último ponto. Então, o ponto alto, eu fechei com a cor da bolsinha, ficou um total aqui de treze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze pontos altos. Agora, você vai conduzir todo o fio vermelho por toda a volta, tá? E vamos estar trabalhando aqui com a cor bege, no meu caso. Então, você entra nos próximos pontos altos, deixa o fio vermelho aqui, né? Da letra atrás e vai conduzindo ele, tá bom? E de vez em quando vai puxando, pra ele ficar aqui escondendo um pouco a cor que vai aparecendo aqui no rodapé, né? Do ponto. Então, você vai seguindo aqui, tá? Toda a carreira conduzindo o fio vermelho. E eu volto aqui pra fechar a carreira com vocês. Voltando aqui pra fechar a carreira com vocês, você dá uma boa puxada aqui no fio, né? Que você tá conduzindo, que você consegue esconder um pouco mais aí, se ele tiver aparecendo aqui, tá? Então, você dá uma boa puxada, mas depois você arruma. E aqui, você fecha a carreira com ponto baixíssimo, né? Na terceira correntinha, você fecha a carreira com ponto baixíssimo, ainda prendendo o fio vermelho, tá? Confesso que pra essa parte aqui é um pouquinho complicado, você fica na dúvida se prendeu o fio, se não prendeu, tá? Mas mesmo assim, gente, se não prender nesta hora, ele não vai estar aparecendo, tá? Ele não vai ficar aparecendo. Porque é um fio baixíssimo, né? Então, ele quase que não tem o poder aí de estar prendendo o fio vermelho mesmo, tá? Sempre aqui nesse começo, você vai ficar assim com essa dúvida. Então, aqui, gente, você vai subir três correntinhas, nós vamos continuar conduzindo o fio vermelho por toda essa extensão. Porque nós vamos estar trabalhando somente os três últimos pontos agora, tá? Eu acho aqui que dá um total de 16 pontos altos. Deixa eu ver, contando com esse. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá? Serão aí, dezesseis pontos altos. E nesse décimo sexto aqui, né? Você vai fechar com a cor vermelha, porque os próximos três pontos serão aqui na cor vermelha. No meu caso aqui, tá? Então, você vai subindo, né? O seu trabalho, conduzindo aqui o fio da letra que você tá fazendo por dezesseis pontos altos. E você fecha, né? O ponto alto com a cor da letra, tá? Vou seguir, né? E já volto aí com vocês. E voltando aqui, eu já estou com quinze pontos altos. Serão dezesseis. Então, eu vou fazer aqui o meu último. Primeiro, eu tiro dois. Porque eu vou fechar aqui, né? O meu próximo, esse ponto alto. Décimo sexto ponto alto. Eu fecho com a cor da letra que eu estou trabalhando, tá? Então, eu fecho aqui com o vermelho. Ficou um total aqui de dezesseis pontos altos aí na cor da bolsinha. Os próximos três pontos aqui serão na cor da letra. Eu vou estar conduzindo aqui o fio da bolsinha. No meu caso, é o bege, tá? E no terceiro ponto alto, eu volto a fechar com a cor bege. Então, serão três, né? Pontos altos nesta cor. Só que o terceiro já volto aí a fechar com a cor da bolsinha. Então, tô aqui pra fazer o terceiro ponto alto. Eu entro. Faço aqui dois. Aí, eu desço a cor que eu estou, né? Fazendo a letra. Subo a cor da bolsinha. E fecho aqui meu terceiro ponto alto com a cor da bolsinha. Então, ficou assim, gente. As próximas carreiras é bem simples. Que você vai repetir somente esse lado. Então, você vem aqui, né? Conduzindo. O trabalho vai ser conduzir esse fio, né? Porque você vai ter que estar conduzindo o fio vermelho por todas as voltas que você der, tá? Você vai conduzindo. Aí, você fecha aqui com o ponto baixíssimo. Continua conduzindo, tá? O fio. Não esquece aqui, ó, gente. No décimo sexto ponto, você fecha com a cor que você vai trabalhar. Então, eu vou dar toda essa volta aqui, conduzindo o fio vermelho, tá? Fazendo ponto alto. Fecha com o ponto baixíssimo. Continua conduzindo o fio vermelho, né? Por 16 pontos. Eu volto aqui com vocês na próxima carreira pra mostrar mais uma vez aqui, tá? Voltando aqui com vocês. Você puxa o fio, tá? Que você consegue esconder aqui um pouco mais o fio conduzido, tá? Então, aqui eu tô com 15 pontos altos, serão 16. Então, eu vou entrar aqui pra fazer, né? O décimo sexto. Então, eu tiro dois e vou fechar aí com a cor que eu estou fazendo a letra, tá bom? Eu fecho o meu décimo sexto ponto alto com a cor que eu estou fazendo a letra. Serão aqui três pontos altos na cor vermelha, no meu caso. Então, eu vou entrar aqui conduzindo agora o fio bege. Vou fazer três pontos altos, só que no terceiro ponto eu volto a fechar ele com a cor da bolsinha, tá? Então, tô aqui no terceiro ponto. Então, eu entro, tiro dois e eu fecho aqui com a cor bege, tá bom? O meu terceiro ponto alto. Pronto, já fiz aqui três pontos altos. Serão aqui cinco carreiras assim, né? Então, eu já tenho duas prontas. Então, eu vou subir mais três carreiras neste padrão. Então, você tem que ir conduzindo aí todas as carreiras, gente. Você vai conduzindo o fio vermelho, tá? Então, você laça aqui e volta a prender o fio aqui da letra, tá? Toda a carreira serão cinco nesse padrão. Então, lembra de fechar aqui com ponto baixíssimo, né? Conduzindo o fio, vem fazendo ponto alto sobre ponto alto, conduzindo o fio. E no seu décimo sexto, você fecha com a cor vermelha, tá? Faz três pontos altos. No terceiro, você volta a fechar com a cor da bolsinha. Vão ficar aqui um total de cinco carreiras. Eu já tenho duas. Vou subir mais três neste mesmo padrão e volto com vocês. Vendo aqui com vocês, então, eu já subi aqui nesse mesmo padrão, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Foram cinco carreiras fazendo aqui bloquinhos de três pontos altos. É uma letra simples, até rápido de fazer, né? Então, agora, a gente fechou aqui, ó, com ponto baixíssimo. Nós vamos fazer nossa última carreira aqui, pra fechar a nossa letra, que é essa carreira aqui, tá bom? Que serão aí, treze pontos altos na cor vermelha. Então, você fecha conduzindo aqui o fio vermelho por seis pontos altos, tá? Então, aqui você sobe três correntinhas. Um, dois, três. Vamos fazer seis pontos altos. E no sexto ponto alto, a gente fecha com a cor vermelha. Então, você vem conduzindo. Vamos fazer seis pontos altos. E no sexto, você fecha com a cor vermelha. Vou fazer. Estou aqui pra fechar meu sexto ponto alto, tá? Já tirei dois, eu puxo a linha aqui. Desço a cor bege, subo a cor da letra e fecho o sexto ponto alto com a cor que eu vou estar trabalhando aqui. Serão aqui, ó, tá bom, gente? Treze pontos altos. Ainda tenho que tá conduzindo o fio. Então, você vai seguindo treze, até fazer treze pontos altos, né? No último aqui, você fecha com a cor da bolsinha, tá? Então, eu vou estar seguindo aqui, até ficar um total de treze pontos altos. E eu fecho o último ponto aqui na cor vermelha com a cor da bolsinha. Vou seguir e já volto com vocês. Voltando aqui pra fazer o último ponto com vocês. Mas antes, quero dar uma super dica, tá? Descobri aqui que se eu deixar um barbante no chão e o outro aqui em cima da mesa, ou você deixa em cima do sofá, né? Colocar um longe do outro, eles param aí de ficar, né, enrolando e atrasando o nosso trabalho. Então, aqui, gente, ó, eu estou com doze pontos altos. Serão treze, falta o último. Aonde eu vou estar aqui entrando, tiro dois e fecho com a cor aí da bolsinha, tá? Dá uma puxada e fecha com a cor da bolsinha. Já terminamos a letra. Uma letra simples, tá bom, gente? De fazer. E aqui você vai, né, ou você já corta. Deixa eu ver se eu pego a tesoura e já corto aqui. Você já pode cortar um pedaço, tá? Que ainda bem, não precisa mais conduzir o fio, tá? Depois você arremata. E aqui você vai seguir só fazendo ponto alto sobre ponto alto. E sobe mais uma carreira aí na cor da bolsinha, né, da moideira, pra poder fechar, tá? A cor. Então, você fecha aqui com ponto baixíssimo, sobe três correntinhas e faz mais uma carreirinha aqui na cor principal da bolsinha. E eu já volto com vocês. Pronto, voltando aqui com vocês, eu subi mais uma carreira aqui na cor da bolsinha, tá? Então, aqui você tem a opção de fazer a alcinha deste lado ou desse lado. Eu sou direita, né, gente? Então, eu tenho que fazer a alcinha do outro lado, né? Pra quando eu ficar, quando eu for carregar, né, assim, ó. Aí, fica mostrando o lado, né, da letra. Agora, se você é esquerdo, você pode fazer a alcinha do lado que, né, que você fechou. Aí, eu vou dar uma dica pra você, se você for esquerdo, né? Você vai andar dois pontos, tá? Ó, fechei aqui com ponto baixíssimo. Eu caminho com ponto, né, baixíssimo dois pontos. Porque aí, aqui, gente, andando dois pontos pra cá, aqui eu fechei com ponto baixíssimo. Aí, eu andei dois pontos. Aqui, eu posso subir 40 correntinhas e voltar no mesmo lugar e prender com ponto baixo, tá? Porque aqui é o meio. Outra referência é aqui, né, no meio, são cinco pontos altos. Então, no ponto do meio aqui, você vai encontrar o seu meio. Eu tenho que fazer a alça do outro lado, tá? Então, pra mim aqui, não dá. Eu tô trabalhando aí mais, colocando a alça pra pessoas que tem aí, né, o lado direito. E por esquerdo, né, quem sabe aí só por encomenda. Então, aqui, ó, se sair, né, sai por encomenda. Eu corto, tá? E posso aqui estar arrematando pra trás. Então, aqui, eu tenho que fazer a alcinha, né, serão 40 correntinhas. E eu vou mostrar pra vocês, fica mais fácil aqui, ó. Você vê aqui aonde que é a sua carreira da letra e conta quatro pontos pra trás, ó. Um, dois, três, quatro. Que vai ser aqui, se você olhar, vai ser no ponto aqui, ó, das cinco pontos altos, vai ser no ponto do meio. Então, aqui, na carreira vermelha, você conta um, dois, três, quatro. Você encontra o ponto que você tem que fazer, tá? Mas, visualmente, assim, já dá pra perceber, tá bom, gente? Já dá pra perceber onde que é o meio. E aqui, eu vou subir 40 correntinhas. Um, dois, três. É opcional, né, a quantidade de correntinhas. Vou subir 40 correntinhas e já volto. Já fiz aqui um cordão com 40 correntinhas. Quantidade de correntinhas é opcional. Eu volto aqui no mesmo lugar que eu comecei pra fechar aqui com ponto baixo, né? Depois, eu já posso aqui cortar e arrematar e puxar a linha pra trás, tá? Ainda vou pôr aqui um detalhe, um tassel. A videoaula do tassel, né, e como eu coloquei o zíper, é uma videoaula separada, tá bom, gente? Pra eu não precisar ter que ficar repetindo aí, né, todas as aulas. Eu ficar repetindo como que eu fiz pra colocar o zíper e como que eu fiz pra colocar o tassel. Pra não ficar repetindo, então, a videoaula é separada. Vou colocar o tassel aqui só pra vocês terem uma ideia como colocar. E aqui, tá, gente? O tassel, ele tem uma alcinha, tá? Pra você poder estar agregando aí na sua bolsinha. Entre no meio do ponto aqui, ó, onde você fechou, você traz a laçadinha por dentro, né? Depois, você passa todo o seu tassel aqui nessa alcinha, ok? E vai ajustando, e vai apertando, e vai ajustando, tá bom? Aí, ao seu gosto. Então, assim ficou, gente, a videoaula da letra C. Espero que vocês estejam gostando aí desse projeto, tá bom? Ainda falta aqui eu arrematar e colocar o zíper, mas eu vou estar finalizando assim. E eu tenho mais trabalhos aí, tá bom? Muito obrigada pelo seu like, sua inscrição. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau!